Com os pés à largura nas ancas, como é que eu vejo? Falo sempre isto, juntamos os pés, afasta a calcanhares, afasta a ponta do pé, ok? Vamos começar primeiro só por dobrar os joelhos, eu vou virar de lado e afunda aqui os joelhos para a frente, afunda o tronco para baixo, tronco direitinho, ok? Desce e sol, desce e sol, vamos juntar os braços ao subir, inspira, ar fora, inspira, cresce pelo topo da cabeça, ar fora, inspira, ar fora, mais uma, ok, traz os braços à frente, os joelhos estão dobrados e vamos levantar os calcanhares e descer, uma, vou virar de lado outra vez para ver, duas, reparem que eu não balanço aqui as ancas, três, imaginem que as ancas são como um balde de água, que não entorna a água nem à frente, nem atrás, seis e sete e oito e nove e dez, muito bem, vamos subir, traz os calcanhares para cima e agora deixa os braços, deixa um calcanhar e afunda o outro e troca, isso, vou virar de frente outra vez para verem melhor, joelhos alinhados com as ancas, então imaginem que eu estou a caminhar, braço oposto, a perna vai à frente, o joelho dobra e eu rodo e troca, ponto fixo nas ancas, foca na rotação aqui na parte superior do tronco, continua, mais duas para cada lado, muito bem, vamos deixar os braços ao meio, vamos puxar, mantém a cabeça para a frente e abre este braço lá atrás sem levar as ancas, volta, troca e inspira, ar fora e inspira, roda o ombro lá para trás, olhar em frente, mais uma vez de cada lado, sem virar as ancas, muito bem, agora vamos fazer a mesma coisa, traz o braço por cima, inspira e ar fora, inspira e ar fora, espero que a música não esteja muito alto, continua, olhar em frente, estica o braço lá para trás, para a parede, se verem na rua não é uma parede, mas há de haver alguma parede aí, alguns, e volta, ok, muito bem, vamos circular o braço para cima, traz os calcanhares e agora deixa os calcanhares, dobra os joelhos, solta, inspira, deixa os calcanhares, então reparem quando eu vou para baixo, eu mantenho as minhas costas direitas, certo, eu não vou dobrar, eu dobro bastante os joelhos, eu não vou dobrar as costas, mais uma, ok, deixa os calcanhares, deixa as mãos atrás das costas, na zona lombar, uma em cima da outra, dobra os joelhos, inclina e volta, ombros estão rodados para dentro, mas não faz isto, ok, mantém o homoplaque lá atrás, inspira e volta, inspira e ar fora, então com as mãos aqui vocês conseguem perceber exatamente se estão a dobrar as costas e até onde conseguem ir, ai, os meus glúteos, ok, vamos ficar, solta os braços à frente, segura as costas, volta devagar, mãos e solta, desce, inspira, contrai o centro, tenta trazer os braços até ao lado das orelhas e solta, e volta, vamos fazer mais duas, inspira, lugares para o teto, ombros longe das orelhas, uma última, e solta, muito bem, espero que tenham conseguido manter a comuna neutra, então agora vamos deixar a perna direita, esta por acaso é a minha esquerda, vamos deixar uma perna no chão, tanto faz, façam-lhe como eu em espalho, e vamos abrir, e volta, vamos deixar os nossos braços moverem-se, mas quero que olhem para o vosso joelho que está fixo e não o deixem balançar, tanto vamos alinhar com o pé, olha o braço, isso, então não deixem o joelho vir para dentro, mais cinco, solta os braços, muito bem, vamos trocar, troca de perna, fixa a outra perna, vamos ao lado, e volta, então a tendência do joelho vai ser fazer isto, ok? Mantenha o joelho no mesmo sítio, e volta, contar agora três, fixa bem o pé no chão, cinco, solta os braços, seis, sete, e oito, nove, e dez, muito bem, vamos afastar os braços passos ao lado, mãos atrás da cabeça, inclina, e inclina à frente, cruza, e volta, e pousa, ok? Outra vez, dobra um bocadinho, cruza à frente, sem desequilibrar, volta outra vez a inclinar, e volta, reparem quanto mais eu inclino para o lado, mais eu subo a perna, certo? Ou melhor, quanto mais eu subo a perna, mais eu inclino para o lado, e volta, isto depende de cada uma, de cada uma, inclina, cruza, abre, deixam-te vão nos louros das aranas, e volta, vou fazer mais uma vez de cada lado, então aqui quando eu cruzar eu vou ter esta sensação da parte interna da coxa a trabalhar, bastante, volta, volta, ou essa ativação, mais uma, cruza, e volta, ok? Vou virar-me de frente agora para o meu colchão, traz os braços para cima, traz os calcanhares, desce devagar, e agora tenta descer um bocadinho mais, ok? Atenção aos joelhos, eles estão alinhados com os pés, eu posso ficar só aqui, ok? Volta a subir, mas antes de subir, sobe mais os calcanhares, volta, e desce, outra vez, desce, sobe mais os calcanhares, costas direitas, repara como eu tenho os ombros alinhados com as arcas, e solta, ok? Desce, soma mais os calcanhares, e solta, mais três, soma mais os calcanhares, ui, e desce, duas, concentra no ponto, soma mais os calcanhares, é importante aqui ter alguma estabilidade no local onde estão a pisar, o colchão é um bocadinho mais difícil, ok? Também o pente, o qual rige é o colchão, sobe, e desce, ok? Vamos lembrar daquilo que fizemos há pouco, mas vamos deixar os braços já estendidos, eu vou descer, costas direitas, tenta tocar no chão, sem modificar a posição das costas, mas se não for possível, fica aqui, ok? Volta, não sobe tudo, volta a descer, isto depois de onde tem a tortura, né? Para quem fez o treino, ok? Costas direitas, vê se consegue ir um bocadinho mais longe, põe o peso na ponta do pé, e volta, não sobe tudo, desce, o peso vai mais à frente, porque é como se eu quisesse pôr as mãos no chão, e volta, não sobe tudo, mais quatro, vejam-se como continuação conseguem descer um bocadinho mais, sem dobrar as costas, três, se for preciso afasta um pouco mais os pés, dois, e agora sim vamos descer, quem sentir que as costas estão a dobrar vai já para a frente, ok? Caminha para a frente, e vamos manter as pernas dobradas, ok? Vamos só descer um bocadinho mais, e voltar, costas direitas, então eu não vou pousar os joelhos de preferência, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez, e o nosso corpo está mesmo a pedir isto, ok? Vem para cima, estica um bocadinho os braços, dobra um pouquinho os joelhos, vamos descer um e outro, mais dois de cada lado, ok? Volta a dobrar os dois joelhos, vem para a frente, e agora vamos esticar uma e outra, vai à frente, vem atrás, a opção aqui, vai só um bocadinho à frente e atrás, ok? Vai à frente e atrás, mas essa opção é mesmo para quem está a começar, ok? Pontinha do pé, mais cinco, mantém a coluna neutra, curvaturas naturais da coluna, mais três, cotovelos à ponta para trás, ok? Dobra os joelhos e caminha com as mãos para trás para encaixar no down dog, empurra as mãos, respira, volta a prancha e inspira, traz os joelhos para a frente, e agora desce, muito bem, vamos trazer o braço para cima, ao lado, acima e desce, vamos trocar, pulgar para cima, ao lado, acima e desce, concentrem-se na respiração, vamos fazer mais uma vez, cada lado, braço mais acima do possível, sem puxar o ombro para a oraralha, ok? Agora vamos à perna, escolhe uma perna, flete o pé, reparei, fui um bocadinho para a frente, para vocês verem, sobe um pouco, não vou subir mais, por causa da lombar, ok? Porque estou com o troco paralelo ao chão, vou ao lado, volto, e desce, troca, estica, vai ao lado, e desce, então, do mesmo modo que eu estou a enrovar a perna, estou também a fazer aqui uma ativação, no meu centro, para sentir que o movimento vem por aqui, mais uma vez, cada lado, cotovelos à ponta para trás, cabeça na direção do teto, sem levantar o peixe, ok? Ok, vamos ao primeiro braço que levantamos, tira a perna oposta, ok? Vamos subir um pouquinho, o máximo possível mantendo o centro, e agora afasta, em dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e um. Vamos colocar essa mão e esse pé no chão, retira o outro joelho, e agora, se possível, tira esse pé que estava esticado, e volta. que estava dobrado o joelho, estica, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, mantém o corpo alinhado, nove, e dez. Pousa outra vez, volta, troca de braço, troca de perna, vamos ao lado, só com o máximo possível, sem arquear aqui, e vamos, dez, agora procurem estabilizar o corpo, oito, sem balançar, sete, só mexemos o braço e a perna, cinco, quatro, e quatro, três, e dois, e um. Ok? Pousa esse pé e essa mão, levanta o outro joelho do chão, e vamos esticar, dez, nove, ar fora aqui, sete, força nos braços, nas mãos, seis, cinco, empurra pelo calcanhar, quatro, três, dois, e um. Pousa, só o pé, dobra o joelho, levanta as ancas. Ok? Vamos fazer as nossas ondas, com a coluna. Então, desta posição, eu vou sentir que estou, a articular a coluna, para uma prancha. Volta outra vez para cima, força nas mãos, nos braços. Então, articula, e expira aqui, ar fora. Dobre um pouquinho os joelhos, contrai o centro, deita o ar fora, e expira. Inspira primeiro, e ar fora. vamos fazer mais duas. Última. Muito bem. Próximo aos joelhos, aproxima e desce. Vamos descansar aqui, nesta posição, afasta um pouquinho os joelhos, e avança as mãos. Testa no chão, ou então, nesta posição. Descontrai. Respira para as laterais do tronco. só mais uma respiração. Muito bem, caminha para trás, e vamos virar de barriga, para cima, finalmente, não é? não saímos desta posição, em cúbico ventral, e vamos a trabalhar. Não é bem, não pusemos a barriga no chão, mas é praticamente. Ok. Vamos deixar as pernas, à largura das ancas, já fizemos isto várias vezes, vamos trabalhar aqui, o nosso movimento da bacia. Então, eu vou empurrar os pés no colchão, e vou empurrar as ancas para trás. Deita-o à fora e volta, agarra com os braços, ajuda com os braços e cresce. Quem tem vindo a fazer as aulas comigo, e já está mais à vontade com este movimento, sem desconforto na lombar, faça com os braços aqui. Deita-o à fora, inspira, e à fora para voltar, e cresce. Deixe. Não precisam descer tanto. Bem? Posso descer só um bocadinho aqui, e inspira, e à fora. Mais uma assim. Ok. Quem estiver com as mãos a agarrar, vai fazer tudo igual, e depois ao soltar, vai soltar um de cada vez. Está bem? Mas, quer que prestem atenção para não fazerem isto, não mudarem os vossos joelhos. Isso significa que vão estar a rodar a partir da lombar, e nós queremos mudar do umbigo para cima, mais em cima. Ok? Na zona dorsal. Então, vou fazer com os braços esticados, quem quiser agarra, veste devagar. e inspira, ar fora. Destica o outro braço para longe. Inspira, ar fora. Atenção aos joelhos, não mexe? Ar fora. Pensa no braço que fica longe aqui. Ar fora. Segura o tronco, segura o abdominal aqui. Segura o corpo na posição. Vamos fazer mais uma de cada lado. Ar fora. Vai à frente. E levanta. Já estou com um calor estreito. O que é que será? Agora, em vez de descer, vamos trazer o braço para cima e depois o outro. Quem estiver aqui, está aqui, está bem? Deixe devagar. E inspira o braço. Á fora. Eventualmente, podem ter uma almofada aqui, se sentirem necessidade. Então, cada vez que eu expiro, eu penso como se tivesse um feixe e clé até o nobigo. O osso público, até o nobigo. Continuando. Inspira primeiro. E à fora. Volta. Ok. Vamos descer tudo. Quem quiser, agarra nas pernas. Vou chegar um bocadinho mais para a frente para caber no vídeo, não é? Sim, porque eu sou muito grande. Sou muito alta. Deixe devagar. Devagar. A pessoa agarra nas pernas. E espregue. Isso. Muito bem. Nós vamos começar com o exercício de 100. E vamos começar, vamos começar por deixar as pernas esticadas. Podem dobrar um pouquinho os leis. Então, no exercício de 100. Então, no exercício de 100, este é o pessoal avançado. Ok? Eu aqui quero que vocês se concentrem na respiração que eu falei ontem, que é ao expirar, eu ativo, só depois é que sugo. E vão manter esta ativação ao fazerem a respiração. Se por acaso tiver a tensão no pescoço, vão fazer 5 respirações. de um lado, 5 respirações do outro. O que é que é uma respiração? Bate 5 vezes os braços e expira, 5 vezes os braços e expira. Isto é uma vez. E nós vamos fazer 10 ciclos. Está bem? Então, vamos lá. Daí o nome 100, certo? Então, vamos lá. Primeiro, escolham a opção. Se querem fazer aqui ou aqui, podem dobrar um bocadinho os joelhos. Vamos trazer os braços para cima. Quem estiver a fazer a opção com os braços ficados, faz comigo. Circula. E ativa. Então, vamos bater os braços. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inspira. Expira. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faltam 5. 1, 2, 3, 4, 5. Continua. Mais 3. Mais 2. Mais 1. Muito bem. Inspira. E expira. Este é um exercício. Se estiveram a fazer assim, tinham que ter trocado. Nas 5. Ok? Depois das primeiras 5. Este é um exercício de aquecimento e trabalha bastante a parte respiratória. Espero que estejam a sentir o calor na vossa barriga. Vamos trazer uma perna de cada vez para cima. E agora vamos agarrar numa das pernas, estica a outra, bem para cima e troca. 10. Faz a mesma coisa. E 10. Vejam se isto é fácil. Temos que empurrar a perna na mão e puxa com a mão ao mesmo tempo. Ok? Vamos ficar. Mantenha a cabeça aqui, se for possível, ou no chão. Vamos alternar. Em 10. 9. 8. 7. 6. Põe-lhes para fora. 4. 3. 2. E 1. Ok? Vamos ao Double Leg Stretch. Estica. 1. Cabeça em baixo se for preciso. 2. 3. 4. Aperta bem as três coxas. 5. 6. 7. 8. 9. E 10. Mãos atrás da cabeça, a opção desce, e vamos esticar a perna um pouquinho. Agora, desce um pouco e sobe. A opção aqui é deixar uma toalha ou uma almofada no baixo dos anjos para facilitar. O bem que eu vejo lá fora, aqui. Não deixe mexer as anjas. Ok? Vamos parar. Vamos agarrar uma das penas, puxa o tronco para cima e vamos alternar. Single. Ok? 1. 2. 3. Mantenha o fasciclete. 4. 5. Continha o pé. 6. 7. 8. 9. 10. Vamos dobrar. Cris-cross. Vira. 1. Observe aqui. 2. Vem com a cabeça ao chão, se for preciso. 3. Mantenha as anjas quietinhas. 4. 4. Sem levar a abalhinha para fora. Lembra? 5. 6. Vira o peito. 7. Falta um 3. 8. 9. Deito a fora ou rodar para a perna. E 10. Muito bem. Vamos deixar as pernas descer e vamos articular a coluna verde para prover para vir as palmas das mãos para cima. Foi violenta este bocadinho, eu sei. Aqui esta zona está bastante ativa. Vamos deixar as palmas das mãos para cima. Deito a fora, deixo os pés completamente no chão e alinho aos joelhos e vamos articular para cima. Ok. Quando eu subo, eu mantenho o peito em baixo. Aqui é o yoga. Yoga é esta técnica. Mas aqui no shoulder bridge, o deixas a homoplata em baixo. Olhar para o teto. Agora, nesta posição, não deixo os joelhos afastarem. Vira os polegares e tenta rodar o dedo mindinho para o teto. Quem conseguir, toca com o dedo mindinho no chão. E desce devagar ao ar. Inspirado. Vértebra por vértebra. Solta as mãos. Opção das mãos. Podem deixar a palmas das mãos para cima. Deito a fora. Devagar. Peito em baixo. Inspira. Vira os ombros. Podem afastar mais as mãos. E à fora, desce. Fizemos duas. Vamos fazer oito. Solta. Atenção aos joelhos. Contrai bem a parte de trás das pernas. Inspira. Vira. Três. Á fora. Um bico para trás. E articula. Vai levantando. Inspira. Vira as mãos. Á fora. Deixe. Então, se só conseguem virar as mãos, ou se só é impossível virar as mãos, se não fizerem isto, ok? Então, vamos lá. Mais quatro. Deito. Á fora. Inspira. Vira. Ok? Sem levantar aqui as alopatas do chão. E aí fora. Deixe. Três. 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 Continua. Três. Última vez. Três. Braços fazem força. Eu vou apoiar o peso do meu corpo nos ombros. Não é na cervical. Vou para cima e para trás. Três. 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 Está a fazer com os joelhos. três. 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 desce. Três. 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 fazer a força para iniciar o movimento no centro, mas também nos braços. Aqui as ancas protecto, ok? Coluna esticada aqui. E depois descontroladamente querendo esticar também a coluna no colchão. É a última. Afasta, fleca a largura das ancas. Junta a ponta e desce devagar. Ok? Vamos dobrar os joelhos, vamos empurrar as pernas nas mãos ou virar de lado e só. Ao subir, não toquem com os pés no chão, não tive que tocar, tive que ser. E vamos deixar as mãos por dentro, ok? Pelo espaço das pernas e por fora. E aqui eu vou agarrar no peito do pé. Este exercício chama-se foca, o silo. Não, não é o cantor, é mesmo o animal. Na altura o cantor ainda nem sequer existia. Então, o que nós vamos fazer, quem estiver pouco à vontade em rolar para trás, vai só procurar ficar aqui e fazer as batidas. Nós vamos bater três vezes com os pés, vamos atrás e voltamos e batemos três vezes. Esta não é a versão final, mas já é um bom progresso, já é uma dificuldade acrescida. Então, vamos bater três vezes. uma, duas, três, rola para trás sem apoiar o pescoço, volta, apoia, uma, duas, três. Então, vamos partir aqui do centro, peito à fora aqui para voltar, uma, duas, três. Inspira, ombros, expira, uma, duas, três. Inspira, expira, uma, duas, três. Vamos fazer mais quatro. Não atirem a cabeça para trás ao descer. Basta contrair bem o centro. Faltam duas. Faltam uma. Muito bem. Vamos esticar as pernas, opção dobra ou jogamos, ok? À largura das arcas, quem tiver com as pernas esticadas, junta e vamos fazer o leque pulso, empalho, dedos para fora, eventualmente para trás, mas atenção com o som, estica e sobe. Não deixa cair a cabeça, ok? Mantenha o alongamento e volta a descer. Inspira e volta. Vamos fazer assim a respiração hoje. Inspira e desce. Mais quatro. Aperta bem as outras coxas. Lembra do que foi chiclé. Peio para teto. Empurra bem com as mãos. Energia pelo corpo todo. Muito bem. Vamos virar. Vamos deixar como se estivéssemos até à nossa fotografia nos anos 80, ok? Mas não é. Mão na linha branca e reparem que esta mão eu vou deixar um bocadinho mais afastada porque eu vou querer subir. Então eu tenho que ganhar espaço para conseguir rodar à volta do ombro. O ombro vai ser um ponto fixo. O apoio da mão vai ser sobretudo nesta zona hipotenar da mão, ok? Como se falássemos do calcanhar da mão. Então vamos estar aqui. Vamos inspirar. começa a subir e expira na volta. Inspira e desce. Ok? Eventualmente quem tiver dificuldade nisto só vai fazer assim, ok? Não vai esticar a perna. Vamos fazer mais três. mais dois. Ar fora aqui. Ar fora aqui. Ok? Agora vamos fazer o nosso sideband. Em vez de irmos para baixo vamos por cima do ombro. a opção aqui sem tirar o joanho, ok? Então empurra os pés para longe e inspira e ar fora. E volta. Também vamos fazer quatro. Mais duas. Não deixem o braço passar por cima da cabeça aqui, ok? Volta. Muita força aqui na mão. Não podemos escorregar. Isso mesmo. Vamos tocar. Uma coisa que estas posições requerem é a chamada tração, ok? Eu tenho que ter tração. Eu tenho que manter a mão e os pés fixos porque senão se eu estiver a escorregar eu não vou conseguir produzir força. Então a mão na linha branca um bocadinho mais longe, ok? Fotografia dos anos 80. Vamos rodar primeiro. Cresce e roda. Ancas para o dedo e volta. É como se eu quisesse tocar com a mão a perna de trás. Inspira e ar fora. Inspira e ar fora. Vamos fazer mais um. Ok? Agora vamos ao nosso side bed. lembrem-se que a mão está em linha com a anca. Vamos esticar. Deito e ar fora. Abre aqui. Flexão lateral da coluna. Vamos abrir de um dos lados. Mais três. Junta bem as pernas aqui. Última. muito bem. Vamos virar de barriga para baixo. Aproveitar que já estamos mais perto dessa posição e vamos fluir para a extensão. Então na extensão eu vou deixar as mãos aqui ao lado do corpo. Não trago os cotovelos muito para cima, ok? Deixo os cotovelos um pouco mais abaixo do ombro e vou deixar o osso público em contato com o colchão ou próximo do colchão. Algumas pessoas vão precisar de alguma elevação aqui nas ancas para não sentirem o trabalho na lombar. Se for preciso também podem rodar os capanhas para fora. Eu digo sempre isto para o glúteo não estar extremamente contraído, ok? Então vamos deixar a nossa cabeça alinhada com o resto do corpo e vamos imaginar que temos um berlinde à frente do nariz. Vamos empurrar esse berlinde com o nariz e vamos mover-lo rolar pelo chão e depois voltar outra vez para nós. Então vamos inspirar empurra o berlinde com o nariz expira, desce. Ao mesmo tempo eu vou pensar em fazer tração com as mãos para baixo. ao mesmo tempo eu vou pensar em aproximar aqui os ossinhos de sentado. Quando nós estávamos à bocada a fazer os primeiros exercícios sentados ok? Esses ossinhos eu vou tentar aproximar o que significa que eu não estou não é contrair o glúteo ok? É mais interno do que isso. Então vamos inspirar empurra o berlinde faz tração no chão ossinhos de sentado e volta. Inspira aqui expiras Inspira tu a ver o berlinde continua a ver o berlinde a descer. Mais duas Mais uma Muito bem vou deixar os joelhos dobrados os pés juntos os joelhos um pouquinho para fora ok? Calcanhares aqui juntos são os calcanhares que estão juntos vamos deixar o tronco ativar berlinde berlinde levanta as mãos se for possível sentirem tensão na lombar fiquem por aqui se não se sentirem levanta tudo e agora estica outra vez volta e estica então eu inspiro aqui ao simples sentar berlinde e expiro posso estar a deslizar as mãos pelo céu para uma opção menos intensa mais quatro um para trás muito bem vamos deixar os joelhos dobrados balança só para um lado e para o outro olha as mãos debaixo da testa agora afasta os braços e vamos balançar roda desce a barriga balança isso desce a barriga vira vira tudo ao mesmo tempo ok não quero pernas e depois tronco então vira tudo e empurra com a mão vira tudo e empurra com a mão vamos ficar no primeiro lado ok nesta posição vamos inclinar para o lado do pé de trás ou seja eu tenho a perna à frente eu vou inclinar para o outro lado volta lá para baixo afasta aqui as pernas inclina e incorporamos aqui o marmite neste movimento é um exercício de flexão lateral da coluna excelente para quem tem esculiose etc mais uma vez de cada lado façam um movimento mais suave e subtil possível muito bem vamos manter aqui braços e pedras esticados podem deixar os pulgares para cima quem precisar faz aqui se sentiam à vontade com o exercício este anterior façam com os braços e as pernas no ar requer bastante força e estabilidade aqui na nossa coluna vamos inspirar e vamos alternar braço e perna 10 podem também olhar para baixo 8 7 swimming 6 5 4 3 2 e 1 muito bem vamos deixar as mãos ao lado do peito vamos deixar os joelhos ou não se sentirmos que temos força para levantar o corpo em prancha vamos fazê-lo ombros para trás estica aqui e contrai vem para cima a caminha para os pés vamos fazer um roll down desce devagar então sobe devagar quero dizer sobe tudo e volta a descer no roll down vértebra por vértebra agora caminha vamos fazer uma puxa não deita no colchão e volta a pressão os joelhos caminha para trás articula dobra um pouquinho nos joelhos relaxa os ombros ar fora caminha para a frente continua mergulha vamos fazer nesta cadência vamos fazer mais duas última vez última vez pequenininha tudo para trás e vamos desenrolar vamos soltar os braços muito bem vamos começar nesta posição agora quero que se concentrem ainda mais na parte respiratória eu vou cruzar as pernas se não estiverem confortáveis, deixem os calcanhares juntos e os pés sempre ativos aqui joelhos para fora pomos as mãos então, eu vou fazer com as pernas dobradas façam como preferirem melhor mas os pés estão sempre ativos vamos sentar-nos nos ossinhos de sentar vamos deixar as nossas mãos aqui e ativar aqui os ombros as homoplatas empurrando os cotovelos para os lados e as mãos para baixo queijo para trás alonga a coluna então, eu vou fazer três respirações e vou deitar o ar fora na última e depois faço a apneia levanta as costelas não respiro ok? então, vamos lá inspira pela nariz alonga a coluna expira pela boca mais uma vez mais uma vez apneia aguentou o tempo necessário tempo consegui e daí tu ar fora vou fazer mais lá para ver inspira ar fora mais uma apneia apneia mais uma última última respiração três respirações sempre antes da apneia apneia muito bem vamos sair desta posição vamos para a posição de quatro vozes e vamos deixar as mãos assim também empurrando queijos para trás coluna longa vou deixar os pés desta maneira sempre ok? nestas posições sempre ativos vamos inspirar três respirações e uma apneia cotovelos um pouquinho dobrados coluna neutra apneia muito bem muito bem da próxima vez que fizemos esta posição quando estivemos a fazer a apneia vamos olhar para as pernas ok? três respirações e apneia a a a a a e a Faltam uma vez Três respirações Apneia Apneia Muito bem, vamos à última Mãos Assim, esta já fizemos uma vez Cotovelos para fora Deixem os seus pés ativos Coluna neutra Três respirações, apneia Afasta bem os cotovelos Apneia Vamos fazer mais duas vezes Façam o seu ritmo Faltam uma vez Faltam uma vez Faltam uma vez Outra Faltam uma vez Faltam uma vez Muito bem.